Alô Denis, alô Denis, ativa as coisas pô, é agonia, 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 é agonia porra Abra a mala e solta o som que a novinha quer dançar Nada a declarar, nada a declarar, simplesmente aumenta o paredão e pôda Bota nela, bota nela Abra a mala e solta o som que a novinha quer se acabar Vai, solta o solinho pra bunda dela balançar Abra a mala e solta o som que a novinha quer se acabar Vai, solta o solinho pra bunda dela balançar Acesse já no Youtube, Mateus Filmes Pleno Filiano, em pleno Natal, eu vou ser agonia dessa porra Abra a mala e solta o som que a novinha quer se acabar Vai, solta o solinho pra bunda dela balançar Abra a mala e solta o som que a novinha quer se acabar Soltar o solinho pra bunda dela balançar Pelo Filiano, em pleno Natal, eu vou ser agonia dessa porra É o Máscara do povo Mike e chiclete na voz